Olá casais, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje saindo da rotina e apontando três qualidades do outro. O que a gente admira um do outro? O objetivo de fazer isso daqui é tentar lembrar tudo que vocês passaram. Quais são as qualidades que mais chamam a atenção? As razões pela qual você ama ela? O que torna ela tão especial pra você? Com o passar do tempo a gente vai esquecendo tudo isso. Seja pela questão da rotina mesmo, mas a gente tem que lembrar disso tudo todos os dias pra que venha a inspiração do relacionamento de vocês. Pra que fale, poxa, ela é a pessoa especial, ela é a pessoa perfeita pra mim. Então hoje é um saindo da rotina em que as emoções vêm a flor da pele. E a gente acaba realmente, não só durante o momento que a gente vai estar falando um por outro, antes quando você começa a pensar nessas qualidades do outro. Claro que a gente teve que selecionar três aqui, mas tem muitas outras que a gente poderia ficar horas e horas falando. Então são três que a gente selecionou, as que mais lembram e as que mais a gente tem orgulho e admira no outro. Então como a pequena Dai falou, são muitas qualidades que a gente vê no outro, mas aqui a gente vai contar apenas três, as três que a gente mais admira, que a gente mais gosta no outro, pra além de vocês conhecerem um pouquinho mais da gente, pra que inspirem vocês também a fazer esse exercício entre vocês. Quando eu conheci a pequena Dai, ela transformou muito a minha vida. Parece que mudou da água pro vinho, sabe? Por mais que às vezes não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, muito na minha. Com a chegada da pequena Dai, ela fez com que eu me soltasse, ela fez com que eu me sentisse à vontade, principalmente ao lado dela. Muitas coisas assim que hoje eu faço, antigamente era fora de cogitação, era algo de outro mundo, era algo que eu nunca conseguiria me abrir. Muitas coisas assim que a gente faz entre nós, que antes eu não faria nem na frente da minha família, às vezes cantar, dançar, isso tudo porque ela veio fazendo e isso foi me deixando à vontade. E hoje eu faço com uma naturalidade perto dela, eu me sinto tão à vontade perto dela, que eu me sinto tão bem. Uma coisa que eu admiro muito no frasco, o jeito como ele cuida e o jeito como ele protege as pessoas que ele ama. E ele tem um coração enorme, se você for ver assim, ele tem muitos amigos, ele tem muitos conhecimentos. E ele é uma pessoa, por ser uma pessoa reservada, pra conquistar a confiança dele é bem difícil. Mas a partir do momento em que ele entrega a confiança dele pra outra pessoa, ele cuida e protege essa pessoa com unhas e dentes. E não é de mentira isso, o jeito como ele cuida da família dele, o jeito como ele começou a cuidar de mim desde o primeiro dia que a gente começou a sair, o jeito como ele se preocupa em ver se a pessoa tá bem, se a pessoa chegou bem em casa, são pequenos gestos que eu admiro muito isso nele. Infelizmente, tem pessoas que não sabem dar valor pra isso e acabam abusando. E é sério, quem tem vontade de daí enfiar unhas e dentes nessas pessoas sou eu, porque ele me ensinou que a gente deve cuidar um do outro. E é assim que a gente vem fazendo desde que a gente se conheceu. E a gente se cuida e a gente se protege, tudo que um pode alertar o outro a gente alerta. Então cada vez que uma pessoa pisa na bola com ele, eu fico muito brava. E eu acho que é mais ou menos aquilo, não mexe com as pessoas que eu amo, sabe? Uma das coisas que eu admiro bastante na pequena Dai é o companheirismo que ela tem. Sempre que eu quis fazer alguma coisa, sempre que eu quis em algum lugar, ela sempre aceitou fazer isso comigo. Ela nunca rejeitou por falta de vontade. Às vezes até ela não queria fazer, mas ela faz porque ela vê que eu gostaria muito. E eu tento retribuir isso sempre que eu posso. Eu acho que isso é um dos pilares do relacionamento. Você tá pela pessoa, você quer ver a outra pessoa feliz. Meu, se você for contar um dos melhores momentos da minha vida, que aconteceu assim, que se eu fizesse um livro com vários capítulos, ela com certeza tá indo na maioria deles. Se não tiver na maioria deles é porque eu ainda não conhecia ela. Outra coisa que eu admiro muito no frasco é a maneira como ele consegue me acalmar e como ele consegue me transmitir paz e aconchego só com o olhar, só com o abraço, só com aquele sentimento assim que vem dele, vem de dentro dele pra mim. Então, ele é uma das fontes que me traz muita paz num dia turbulento. Ele é uma das fontes, na verdade é a principal, porque a gente tá junto. Se eu não tô trabalhando, eu tô aqui em casa com ele. Então, é ele que me traz paz, é ele que me traz aconchego, é ele que me traz aquele acalento que a gente tanto precisa depois de um dia turbulento. E ele faz isso desde sempre, seja passando por alguma turbulência na saúde, seja no trabalho, seja na vida pessoal mesmo, quem me traz paz é ele. E ele consegue fazer isso de uma forma tão gostosa assim que, sabe aquela hora que você tá à vontade assim de esganar, sair esganando todo mundo, sair chutando tudo? Ele consegue só, às vezes pegando a minha mão, às vezes me trazendo perto dele assim no peito e, às vezes, só um olhar assim, ele consegue me trazer toda essa paz que eu preciso. Isso acontece todos os dias, porque, às vezes, ele não tá bem. Às vezes, eu chego tão nervosa assim em casa e ele não expõe pra mim o dia dele, como foi difícil. Ele não expõe pra mim os momentos difíceis que ele teve, só pra que eu não fique ainda pior. Então, ele me traz muita paz e muito aconchego. A última qualidade que eu vou falar da Pequena Dai é algo que ajudou muito pra que eu mudasse também, que é uma questão de que, se ela não viesse me completar com isso, talvez muita coisa eu não começaria a fazer. Eu tenho muitas ideias, muitas vontades, mas é difícil, às vezes, ter aquele pontapé inicial. Uma das coisas, por exemplo, que eu queria muito fazer era ajudar pessoas na rua, pegar brinquedo, comida e sair entregando. Então, eu tinha muito essa vontade, mas como fazer, o que fazer? Então, ela falou, não, vamos fazer isso e tal, vamos botar esse plano em prática. A gente saiu fazendo. E outra coisa que ela me tira muito dessa minha zona de conforto é viajar. Tenho muita vontade de conhecer o mundo, conhecer novas culturas, conhecer novos lugares. Só que, meu, a maior parte da minha vida era mais ficar em casa. Eu sou um cara muito caseiro. Então, nossa primeira viagem junto em Fortaleza, Pequena Dai que organizou tudo. Nossa lua de mel pra Europa, Pequena Dai que organizou a viagem e tudo. Lógico, depois eu tentei dar umas contribuições em algumas coisas, mas se não tivesse essa vontade dela, tirar do peito, assim, falar, vamos fazer isso, eu quero fazer isso, talvez a gente não tivesse feito nada. Se ela fosse que nem eu, nós dois não teríamos saído daqui de Curitiba. E até complementando isso, na verdade pra mim não é muito fácil. Nossa, ela é corajosa. Não, eu morro de medo. Eu tenho muito medo, tipo, vou me trambelhar, vou acontecer coisa errada. Só que, por saber que ele vai estar do meu lado, eu falo, ok, se acontecer alguma coisa errada, a gente tem um ao outro e vai dar tudo certo no final. O que acontecer de errado vai vir pra sumar pra gente ter mais experiência pras próximas vezes. Então, sim, eu tenho muito medo, mas muito mais do que medo, eu tenho muita vontade de explorar coisas novas com ele, assim, de conhecer lugares diferentes. Então, é isso que me motiva. A última coisinha que eu separei do frasco é a forma como eu admiro o profissional que ele se tornou. A forma como ele tem sonhos, ideias e ele corre atrás. Ele fala, não, isso só depende de mim, eu vou correr atrás pra fazer. E o ponto que eu mais admiro nisso tudo, ele tenta, ele corre atrás, ele luta e ele não pisa em cima de ninguém pra conseguir os objetivos dele. Se for preciso ele falar, assim, não vou abrir mão disso porque eu não quero prejudicar a tal pessoa, ele nem vai chegar a pensar porque isso nem vai passar na cabeça dele. Ele vai falar, não, de cara. E isso é até um pouco errado porque muitas vezes ele acaba sendo injustiçado de não conseguir alguns méritos só porque ele não quer prejudicar os outros. E não é uma forma de prejudicar. Quando você realmente merece alguma coisa, você tem que ser valorizado por isso. E ele se tornou um profissional que é impossível não admirar. Ele corre atrás, ele estuda, ele vai e pesquisa. Se for preciso, quantas vezes ele ficou madrugada dentro pra tentar conseguir algum objetivo. E esse profissional é o que tem feito coisas de casal dar certo. E não tem como eu não ser extremamente grata por isso. E por ver que isso era um sonho dele que acabou se tornando nosso. E hoje a gente tem conseguido algumas coisas com isso e a gente pretende viver disso. E é por isso que ele corre a cada dia, ele acorda. Às vezes não tá no dia, bom, dane-se, eu preciso fazer as coisas. E ele senta lá e corre atrás pra conseguir essas coisas. Então isso é uma coisa que eu admiro muito no frasco. Bom gente, isso é muito bom a gente discutir sobre isso. Porque saber como a outra pessoa é, saber como a outra pessoa pensa, Isso ajuda muito a diminuir muita discussão e fazer um relacionamento muito mais harmonioso. Às vezes vocês podem até falar, ah, nossa, que vídeo cansativo. Eles vão ficar falando da vida deles, do jeito como eles admiram o outro. Mas não. Aqui a gente tá fazendo isso, gente, de propósito. Porque o que a gente quer? Muito mais do que sentir essa paz que a gente tá sentindo aqui agora, De saber o quanto o outro admira você. A gente quer que vocês pratiquem isso. A gente quer que vocês passem por isso e que vocês sintam isso que a gente tá sentindo agora. Então não é ladainha, não é da boca pra fora. Foi algo que a gente pensou e já sabia o que seria esse saindo da rotina. E ninguém sabia o que o outro ia falar. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que chegar e falar coisas boas e falar o que você admira no outro. Muitas vezes no dia a dia a gente acaba só falando dos defeitos. Ah, por que você não fez isso? Ah, por que você deixou de fazer aquilo? E você não fala, nossa, que bom que você fez isso. Que bom que você se preocupou comigo. Que bom que você lembrou disso e eu tava esquecendo. Então é pra isso que a gente convida vocês agora pra parar 10 minutinhos. Senta de frente um pro outro e fale o que você admira dele. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo mais conversando com vocês. Mas que com certeza o que a gente tá sentindo hoje e agora vão fazer vocês bem. Então faça esse exercício que vocês vão gostar bastante. E se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar no gostei aqui embaixo. E se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo que é amanhã. Um grande beijo e abraço pra todos vocês. Tchau! 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 Tchau!